Olá, começa agora o JBR News e hoje vamos falar do desafio do próximo presidente da república, seja ele quem for, de conviver com o Congresso Nacional. Rodolfo, Rodolfo, temos aí um novo Congresso, que não é tão novo assim, né? Nós que conhecemos aquela casa já há algum tempo, sabemos que tem figuras ali que estão muito tempo circulando e há hábitos que também já são vistos há muito tempo. Mas e aí, Rodolfo, um novo presidente independente, seja Jair Bolsonaro, seja Luiz Inácio Lula da Silva, tem pela frente um grande desafio. Como é que vai ser a convivência com o novo Congresso Nacional? Pois é, Alexandre, isso é um tema interessante porque logo depois da eleição dos deputados e senadores, as primeiras análises foram muito na linha de que agora o Congresso tinha ficado mais conservador, tinha ficado mais de direita, porque o PL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, é o partido que elegeu as maiores bancadas tanto na Câmara como no Senado. Mas eu acho que a gente precisa relativizar um pouco isso, não exatamente dizendo que não seja um Congresso conservador, mas ele não é um Congresso conservador na linha de se imaginar que todo mundo ali é, vamos dizer assim, uma Damares, uma Damares Alves, com aquela linha bem clara de posicionamento e tal. É um Congresso mais maleável, um Congresso que topa negociar. Como a gente sempre chamava, fisiológico. Exatamente, negociar de que termos. Então, eu diria o seguinte, comparando a Damares que a gente falou com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, eu diria que esse é um Congresso menos de Damares e mais de Valdemares. Até porque, Rodolfo, é importante quem está do outro lado entender, isso não veio à toa, não. Então, no debate que aconteceu na Bandeirantes, um momento que foi igual em termos de incômodo para os dois candidatos, foi justamente quando o jornalista José de Souza perguntou sobre essa relação, inclusive usando o termo compra de parlamentares. E a gente sabe que tanto que o PL como o PP são os partidos que de fato estão nessas negociações. Há muitos governos, vi de Fernando Henrique Cardoso, vi de Lula. Exatamente. Os dois meio que admitiram. Quando o José de Souza faz essa pergunta, tanto o Lula como o Bolsonaro admitiram que boa parte da negociação que eles fazem com o Congresso está relacionada com isso mesmo. A ideia do presidencialismo de coalizão que todo mundo se diz que virou um presidencialismo de cooptação. O presidente Bolsonaro chegou até para mostrar uma lista, falou assim, eles aprovam para mim. É, eu compro eles, eles votam, quer dizer, eles entregam, né? É uma coisa muito louca, né? E aí você falou do PL e do PP e aí é bom a gente talvez entender um pouco esses dois partidos para a gente se esticar um pouco nessa linha da avaliação de como eles atuam. O PL, que hoje é o partido do presidente Jair Bolsonaro, é bom a gente lembrar que em 2002, na primeira eleição do presidente Lula, era o partido do vice-presidente. Bem lembrado, José Alencar era do PL. Então, se hoje ele está de um lado, ele estava lá do outro. O PP, que é o partido do presidente da Câmara, Arthur Lira, que é o partido do senador Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, é bom a gente lembrar que em 2018, ou seja, na eleição em que o Bolsonaro foi eleito presidente, o Ciro Nogueira estava do outro lado. Lá no Piauí, ele compunha a chapa do governador Wellington Dias, do PT, que foi eleito governador do PT e agora foi eleito senador, e pediu, circula nas redes sociais aí um vídeo de 2018, uma entrevista onde Ciro Nogueira pede votos para o Lula e fala que o Lula foi o melhor presidente para o Nordeste na história. E agora defende o presidente Bolsonaro. E tem uma outra questão que é importante também a gente lembrar, nesse período de lembranças, quem mais indicou diretores para as estatais brasileiras, algumas delas envolvidas nos maiores escândalos, foi justamente PP e PL. Exatamente. O PP é o partido com o maior número de pessoas condenadas no Mensalão e no Petrolão. É, portanto, quem está aí do outro lado, saiba que independente de quem ganhar as eleições presidenciais, vai ser algo mais complicado do que ganhar a eleição presidencial. Muito complicado. E não dá para dizer assim, automaticamente vai estar de um lado ou do outro, porque não é assim que o negócio funciona, não. E a gente aqui tem que terminar esse conteúdo de hoje. Mas lembrando a você que estamos aqui com o nosso grande parceiro, que é o Jornal de Brasília, e também saudamos o programa Pão na Chapa, da JKFM, que transmite também esse conteúdo, já que somos o Imagem e Credibilidade. Até amanhã. Até amanhã.